Hora do esporte, o Ituano está com um novo técnico. Alberto Valentim foi apresentado oficialmente e chega um momento bem complicado do time. Ele tem como desafio tirar o Galo de Itu da zona de rebaixamento. Hoje, o Ituano é o penúltimo colocado na classificação geral da Série A1. Botafogo, Vasco, Cuiabá e Atlético Goianiense são alguns dos times que estão no currículo do técnico Alberto Valentim. E agora, o novo desafio dele é comandar o Ituano. A apresentação foi feita na sala de imprensa do Estado Novelli Júnior. O treinador assinou para as temporadas 2024 e 2025. Eu tive uma conversa rápida, ele me inscreveu em contato com os jogadores. E quem trabalhou comigo sabe, sou um cara muito parceiro, sou um cara que estou muito aberto para ajudá-los. É uma obrigação minha ajudá-los individualmente, mas vou cobrar também, porque nós vamos ter que dar mais aquilo que eles estão fazendo. Faltam dois jogos para o fim da fase de grupos do Campeonato Paulista. E o Ituano segue em penúltimo lugar na classificação geral. O próximo desafio já é na semana que vem. No sábado, o time joga contra a Inter de Limeira fora de casa. O técnico terá só cinco treinos para preparar a equipe. A única vitória do time no campeonato foi contra o Corinthians, na segunda rodada, por 1x0. Depois disso, o time vem acumulando empates e derrotas. Na tabela, o Galo de Itu está com seis pontos, na zona de rebaixamento. Mesmo a pontuação do Guarani, que está em uma colocação acima por ter um saldo de gols melhor. Eu não tenho problema de encarar esse... Eu posso até usar esse termo, esse desafio. A minha vida toda foi um desafio. Mas vim para cá com a certeza de que nós faremos um grande trabalho e com a grande possibilidade de nós ficarmos na Série A do Paulistão.